Estou com Sandro Regis, 25555, e Josias Gomes, 1312, os candidatos que representam Poções. Olá amigo de Poções, estou aqui para declarar o meu apoio ao deputado estadual Sandro Regis e ao deputado federal Josias Gomes, declarando assim o nosso compromisso com o nosso prefeito Leandro Mascarens e pedir a todos os amigos que reconheceram o nosso trabalho, nós venhamos atualmente trabalhando por Poções que votem com esses dois candidatos, deputados federais e estaduais, com o apoio do nosso prefeito Leandro Mascarens. O meu apoio. Estadual é Sandro Regis, 25555, e federal é Josias Gomes, 1312, os candidatos que representam Poções.